Bom galera, isso aí, tô aqui hoje com o Alex, Alex de São Paulo, olha que milagre! Valeu Alex, obrigado aí. Tamo aí, o Alex vai acordar cedão amanhã, que o Alex vai dar pegada, vai tá aí firme. Então, o Alex tá aí, ele já tem uma empresa de locação de brinquedos pra festas, e agora vai tá aí atendendo também um mercado de eventos sociais com mais um produto que é a Projeção Mapeada. Hoje a gente fez esse conteúdo, fez os outros também, o Shatter, só deixamos o Newton pra amanhã, mas fizemos bastante coisa, o Element 3D e tal, o Alex mapeou a Kombi, tá aqui mapeadinha, hoje o bagulho tá louco, olha aqui, pôs um adesivo logo no vídeo, eu quero ver a hora de eu tirar isso aqui, eu tô lascado, mas coloquei um adesivo aí que o Everton me deu, que sobrou do bolo, e tá bem bacana, amanhã a gente continua, vai fazer tudo isso aqui que falta, não vou ficar embaçando muito não, porque o Alex tem que acordar cedo amanhã, certo? Então o que eu digo pra vocês é o seguinte, quer fazer o curso desmiticando de videomapping? Demorou, ó, único curso de videomapping do Brasil e quiçá do mundo, onde você pode fazer um mapping de um automóvel logo no primeiro dia, você mapeia, que foi você que fez ou não foi, Alex? Com certeza. Aí, ó, tá vendo? Ele que fez aqui o mapeamento, amanhã a gente vai fazer o conteúdo, certo? E outra, isso não é o mapeamento de um automóvel, isso é o mapeamento de um ícone, certo? Porque uma Kombi não é um carro, a Kombi é um mito, tá bom? Então esse foi o primeiro dia aqui do curso com o Alex, foi mais um desmiticando de videomapping até amanhã.